Imagens inclusive dos jogadores lamentando bastante depois a eliminação, o Neymar ficou sem ninguém conseguir consolar, o Marquinhos desabou no gramado, então é muito difícil a gente ver a quinta eliminação do Brasil para uma seleção europeia em Copas do Mundo depois do Penta de 2002. Eu peço até desculpa aqui porque eu também fico emocionada, né gente? Bom, agora vamos...